Música Fala galera, CMF aqui E galera, olha só, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Neste canal maravilhoso onde eu vim compartilhar com vocês A minha opinião sobre uma cacetada de produto Que eu já recebi aqui, já testei aqui neste canal maravilhoso Sendo ou não parceiro aqui do canal Vou dar a minha opinião completamente sincera Sendo parceiro ou não Que se foda, que importa é ser sincera com vocês, né? E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês Uma empresa que não é parceira aqui do canal Porém, já indiquei muito A senhora não sabe, eu já tive um canal com mais de 50 mil inscritos aí E a gente acabou perdendo, o YouTube apagou Mas eu lá no outro canal sempre falei muito do excelente custo-benefício Que tem essa marca e o acesso que tem ela muito fácil Seja comprando em redes como Armarinhos Fernando, Farmaconde, Extra Uma cacetada de parceiros que eles têm E no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha experiência Com o shampoo de barba da Barba Rubra Com excelente custo-benefício E sendo muito rápido É um produto que pra você que tá começando a cuidar melhor da sua barba Seja fazendo um tratamento de crescimento Ou também pra você que já tem uma barba legal E quer investir em produtos e nunca usou nada Que não quer gastar muito, sendo bem sincero Quer conhecer esse mundo de cuidado de barba de pele como um todo Mas não quer sair dando tipo 70 pau no shampoo Tá ligado? Vamos dar uma pesquisada rápida aqui Quanto que está este produtinho aqui A bagatela de 20 reais Essa aqui é até embalagem antiga, mano Mas já tem uma embalagem nova, de bisnaga e tudo mais Você pode ter essa experiência de um produto Que não é um produto ruim só porque ele é barato É um excelente produto pra você começar a cuidar melhor da sua barba E não quer sair gastando 70, 80, 100 reais em um shampoo de barba E além de durar muito Ele é uma versão pequena, ele tem 100ml Então é uma versão também pra você que quer levar pra viagem Por exemplo, sempre que eu vou, sei lá, pra casa da minha mãe Tem um ou dois shampoos deles lá Seja esse ou o 3 em 1 lá Porque eu deixo lá Tem outros que são mais caros, são melhores Porém eu deixo lá pra emergência Quando, sei lá, eu esqueci alguma coisa na minha necessaire E já vai ter lá Então esse é o produto que eu indico pra você Que não quer gastar muito dinheiro Obviamente você não vai ficar usando ele pra sempre Você vai querer investir em algo melhor Que naturalmente é mais caro Porém pra você conhecer e ver que não é besteirinha Você cuidar da sua barba com um produto específico pra isso É a melhor opção pra você fazer isso Você vai acabar indo pra outros mundos Gastando mais Indo pra aqui, ó Outra marca aqui na parceira aqui do canal Vai acabar gastando mais Um shampoo de 50 conto Que é outra fita Mas você vai entender que não é frescura Pra você gastar em um produto feito especificamente pra sua barba Já que é um produto feito pra isso Que vai te dar um resultado legal Falando do cheiro dele Ele tem um cheiro um pouco adocicado Não me incomoda Acho bem legal Tem o balanceamento bem legal Que não vai ficar aquele cheiro muito forte na sua barba Porém você vai sentir Seja na linha toda da barba rubra Que tem o mesmo cheiro A mesma essência e tudo mais Falando especificamente desse shampoo Se você só usar ele Você não vai ficar com o cheiro Aquele cheiro chato Tá ligado Porque eu sou uma pessoa que não gosta muito de cheiros Mais doces em mim E ainda assim Tem um cheiro bem legal Bem balanceado Ele é verde Se você se incomoda com Como é que fala? Com corante Vira homem, porra Mas é basicamente isso Relato sincero sobre o shampoo da barba rubra Aqui neste canal Se você não conhece O meu canal Seja no Youtube Instagram De que toque Uma cacetada de lugar que a gente tá Só dá uma pesquisada por CMF aí Beleza? A gente se vê no próximo vídeo É nóis E um abraço pra você Da barba rubra Da barba rubra Que tá vendo esse vídeo aí E é isso Não tem muito o que falar não Se achar ruim Não vai mudar nada Até o próximo vídeo